Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Os fiéis católicos de Xangrande e de outros municípios participaram neste domingo, dia 25, do encerramento da festa religiosa de São Padre Pio, na comunidade de Muntunes. Milhares de pessoas estiveram presentes para acompanhar as celebrações. Entre a primeira missa, celebrada pela manhã, e a segunda, no final da tarde, o público também participou de momentos de adoração, testemunhos e louvores com o DJ Rony Moura, da cidade de Jaboadão dos Guararapes. Esta foi a 14ª edição do evento religioso em Xangrande, que começou após a construção da capela na comunidade, ainda em 2008. O que é 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 o que